Vamos imaginar que sabemos qual é a probabilidade de um determinado jogador de basquetebol encestar num lance livre. Vamos dizer que P, a probabilidade desse jogador encestar, ao executar um lance livre, é igual a... vai ser 70%, no caso de querermos escrever em percentagem, ou 0,7, se recorremos à forma de número decimal. E vamos dizer que a probabilidade desse mesmo jogador falhar um lance livre, isto sai diretamente do que já escrevemos. Se a probabilidade de encestar é 70%, então a probabilidade do mesmo jogador falhar um lance livre vai ser 100% menos isto, porque ele só tem essas duas possibilidades, ou encesta ou falha o cesto, ou marca ou não marca. Portanto, a probabilidade de falhar o cesto vai ser 30%, ou, na forma de número decimal, 0,3, 3 décimas, porque 1 menos isto, menos 0,7, é 0,3. Como estes são os dois únicos acontecimentos possíveis e não podem acontecer em simultâneo, a soma das probabilidades de ambos tem de ser 100%, ou tem de ser 1. Vamos considerar que este jogador vai executar 6 lances livres e que o que queremos determinar é a probabilidade de ele encestar exatamente duas vezes nessas 6 tentativas. Portanto, queremos a probabilidade de encestar exatamente duas vezes em 6 lances livres. Vamos então pensar no que é que isto quer dizer e encorajo-vos a colocar o vídeo em pausa agora ou em qualquer outro momento em que queiram avançar no exercício sozinhos. Então, aquilo que pretendemos é determinar a probabilidade deste jogador encestar exatamente duas vezes em 6 lances livres. Vamos começar por pensar em formas possíveis de encestar duas vezes em 6 tentativas e na probabilidade de cada um desses acontecimentos ocorrer. Depois disso, temos ainda de pensar em quantas maneiras diferentes existem para marcar 2 sextos em 6 lançamentos. Por exemplo, o jogador pode encestar nos dois primeiros lançamentos. Temos encestar, encestar e depois falhar os outros 4. Temos então encestar, encestar e depois falhar, falhar, falhar e falhar. Qual será a probabilidade de acontecer exatamente isto? Bem, sabemos que temos uma probabilidade de 0,7 de encestar. É a probabilidade de marcar no primeiro lance livre. Depois, para o segundo lançamento, a probabilidade de encestar é novamente 0,7. E depois temos uma probabilidade de 0,3 de falhar em cada um dos 4 lances livres seguintes. 0,3, 0,3, 0,3 e 0,3. A probabilidade deste acontecimento específico vai ser o produto de todas estas probabilidades que acabamos de descrever. Portanto, temos vezes, 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 vezes e vezes. Isto vai ser igual aqui, isto vai ser igual a 0,7 ao quadrado, vezes 0,3 elevado a 1, 2, 3, 4, elevado a 4. Agora, será esta a única forma de encestar dois lances livres em 6 tentativas? Não. Os dois sextos podem acontecer por diversas ordens ao longo das 6 tentativas. Por exemplo, ele pode falhar o primeiro lance livre, depois encestar na segunda tentativa, depois falhar na terceira e encestar na quarta tentativa, e depois falhar nas próximas. Falhar e falhar. Isto é outra maneira de ocorrer o que queremos. Outra maneira do jogador encestar exatamente duas vezes em 6 lances livres. E qual é a probabilidade disto acontecer? Vai ser exatamente igual à do caso anterior. Só estamos a multiplicar os fatores por uma ordem diferente. Temos uma probabilidade de 0,3 de falhar e uma de 0,7 de encestar. Então, isto vai ser 0,3 vezes 0,7, vezes 0,3, vezes 0,7, vezes 0,3, vezes 0,3. Se quisermos a probabilidade deste acontecimento específico, isto vai ser, reordenando os fatores que aqui temos, isto vai ser, mais uma vez, 0,7 ao quadrado, vezes 0,3 elevado a 4. A probabilidade de encestar exatamente 2 dos 6 lances livres, em que isso acontece numa destas ordens específicas, vai ser 0,7 ao quadrado, vezes 0,3 elevado a 4. Agora, a probabilidade de encestar exatamente 2 vezes em 6 lances livres, tem de considerar todas as ordens possíveis de estes sextos ocorrerem entre os 6 lançamentos. Vai ser a probabilidade de uma destas ordens específicas, vezes o número de maneiras diferentes que existem, para encestar 2 vezes em 6 tentativas. Como é que podemos determinar o número de maneiras diferentes que existem, para encestar 2 vezes em 6 lances livres? Ou, de outra forma, de quantas maneiras podemos escolher 2 lançamentos de 6? Isto só a vos familiar? Como possivelmente já estarão a imaginar, esta é uma questão que vai envolver análise combinatória. Vamos ter de recorrer às combinações. Vamos calcular as combinações de 6 elementos, os 6 lançamentos, 2 a 2, isto é, os 2 lançamentos que queremos que o jogador enceste. Ou, de outra forma, de 6 tentativas, queremos escolher 2. Isto vai dar-nos o número de maneiras em que se podem encestar exatamente 2 de 6 lançamentos. Aqui podemos aplicar a fórmula para o cálculo das combinações. Se isto vos for completamente estranho, sugiro que procurem o tema combinações, na plataforma da Khan Academy, onde poderão encontrar explicações mais detalhadas sobre esta fórmula. Então, isto vai ser igual a 6 fatorial, a dividir por 2 fatorial, vezes 6 menos 2 fatorial. E isto vai ser igual a quê? No numerador, vamos ter 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 2 vezes 1, vezes 6 menos 2 é 4, isto vai ser 4 fatorial. Vamos ter 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E agora, este e este anulam-se. E 6 a dividir por 2 é 3. E 3 vezes este 5 vai ser 15. Vai ser 15. Há 15 formas diferentes para escolher 2 elementos de 6 possíveis. Há 15 maneiras diferentes de encestar 2 vezes, exatamente 2 vezes, em 6 lances livres. E vimos que a probabilidade para cada uma destas maneiras específicas é isto aqui. Então, a probabilidade de encestar exatamente 2 vezes em 6 lances livres vai ser as combinações de 6, 2 a 2, vezes 0,7 ao quadrado. Este 2 vem daqui, queremos encestar 2 vezes. E depois temos 0,3 elevado a 4, os 4 lances livres em que supomos que o jogador falha. Reparem que estes dois expoentes teriam necessariamente de somar 6. Se aqui tivéssemos um 3, estaríamos a calcular a probabilidade de encestar exatamente 3 vezes em 6 lances livres. Então, aqui teríamos um 3 e este aqui teria de ser 6 menos 3. Agora, quanto será isto? Quanto vai ser, então, esta probabilidade? Bem, vai ser igual a este 15, vai ser 15 vezes 0,7 ao quadrado, que vai ser 0,49. 0,49 vezes 0,3 elevado a 4. Ora, 3 elevado a 4 é 81. Como estamos a elevar a 4 um número que tem uma casa decimal, vamos ficar com 4 casas decimais. Portanto, escrevemos 81 e contamos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Ficamos com 0,0081. Agora, podemos recorrer à calculadora. Vamos fazer isso. Vamos escrever 15 vezes 0,49 vezes 0,0081. E ficamos com 0,059535. Isto vai ser igual a 0,059535, se quisermos um número exato. Ou podemos dizer que isto é aproximadamente, se arredondarmos às centésimas, isto é aproximadamente 6 centésimas. Ou seja, o jogador tem aproximadamente uma probabilidade de 6% de encestar exatamente 2 vezes em 6 lances livres. Reparem que não dissemos apenas a probabilidade de encestar 2 vezes. Aí, também consideraríamos a probabilidade de encestar mais do que 2 vezes. Dissemos exatamente 2 vezes em 6 lances livres. E não estranhem ser uma probabilidade relativamente baixa. Isto acontece porque este jogador tem uma porcentagem de sucesso, uma probabilidade de encestar, bastante elevada. O que faz com que a probabilidade de ele falhar 4 vezes em 6 lances livres seja reduzida. Se alguém tem uma porcentagem tão elevada de encestar ao executar lances livres, é muito improvável que só enceste 2 vezes em 6 tentativas.